é isso aí galera pois é aqui estamos aqui fazendo um vídeo aqui para o canal e tal comendo uma banana aqui e vamos abrir né tirar a pelinha essa pele é ruim mas banana é fruta boa e vamos ver aqui que tá dando aqui tudo errado aqui é isso tá difícil aqui de sair aqui tirar ela aqui a casca um manjá um maná maná do céu fruta boa vai deixando o seu like aqui e e e deixe o seu like não se esqueça memória e e é isso aí fazer aqui sabão cracrá sabão crê-cré sabão cricri e vai deixando o seu like aí beleza e mostrar aqui ó aqui ó aqui ó tá ali e tem ali um um aqui uma bananeira e mais bananeira aqui ó só assim é uma aí tem duas tem três filhotes filhotes e uma bananeira né que deu um cacho de banana e e é aí aí vai ó um tapa um tapa um tapa na cara e aí eu sou vivo né e do bem né bem mal né e foi isso aí tchau bem tchau viu